O barco Open Arms, fretado por uma ONG espanhola, atracou no porto de Alreciras para desembarcar os 87 imigrantes resgatados há uma semana na costa Líbia. O navio atracou no cais de San Roque, no extremo sul da Espanha. As autoridades espanholas pediram que a chegada do barco humanitário fosse feita de forma discreta, sem dispositivos excepcionais, sete semanas após a acolhida do navio Aquarius, que teve muita repercussão. Os meios de comunicação não tiveram acesso ao porto e apenas registraram a chegada à distância. Recentemente, a Espanha abriu em San Roque um novo centro de acolhida de imigrantes. Ao oferecer um porto para este barco, a Espanha volta a se distanciar da Itália, país que se nega a acolher navios de ONGs que patrulham o Mediterrâneo para socorrer imigrantes à deriva. O novo governo espanhol do socialista Pedro Sanches afirmou que nas acolhidas anteriores, como no caso do Aquarius, foram oferecidas permissões especiais de estada temporária, o que não acontecerá nesta ocasião. A Espanha superou Itália e Grécia, tornando-se este ano a porta de entrada na Europa de imigrantes em situação de risco. Mais de 24 mil chegaram por mar ao país desde janeiro, segundo a Organização Internacional para as Migrações.